Dia de comemorações aqui no Divina Providência. Isso porque a Josiane do Canto está completando 20 anos de escola. Dia 18 de abril de 2018. Eu quero, Josi, que tu me ajude a contar um pouquinho para quem está em casa dessa trajetória, né? Porque 20 anos, com certeza, muitas histórias para a gente contar. Com certeza. É um grande prazer nós podermos estar, então, compartilhando deste momento, dessa data tão significativa, que são 20 anos trabalhando nessa instituição que se transformou na minha casa. Agora, eu dei uma lida ali num postzinho que a gente encontrou no Facebook, onde diz que hoje a história do Divina Providência e a tua história, elas já se misturaram, né? Já são praticamente uma só. Isso porque, dentro desses 20 anos, muita coisa que aconteceu dentro da escola foi também iniciativa tua, Josi. E dá para contar algumas das principais aí que tu te lembra, que tu consegue dizer assim, isso eu consegui realizar, isso era um sonho para realizar aqui dentro do Divina? Nós trabalhamos sempre em equipe, né? Então, tudo que acontece no Instituto Divina Providência, ele é partilhado, dividido com todos os membros da equipe. Ao longo desses 20 anos, nós tivemos algumas direções gerais, que são os padres, tivemos algumas direções pedagógicas, mas a frente da parte pedagógica poderia destacar, sim, alguns momentos bem marcantes, né? Que foi a troca da avaliação de bimestre para trimestre, a criação dos projetos, né? Que o Instituto Divina Providência desenvolve do pré ao terceiro ano, que foi um processo longo de estudos e reflexões junto aos professores. visitamos algumas instituições também em Porto Alegre, até conseguirmos definir com clareza aquilo que aconteceria, então, em cada série hoje, em cada ano, e que foi aplicado há 16 anos atrás. Então, nesse processo, nós fomos sempre avaliando, reavaliando, ressignificando, mas foram pontos, assim, marcantes do Divina. Há 20 anos de estudo, né, Jô, com certeza, muita coisa mudou, não só na parte didática, mas na forma de ensinar os alunos. E, com isso, também muda o comportamento dos alunos. Esses comportamentos, tu consegue avaliar? Chayane, eu vi há 20 anos atrás um comportamento de crianças muito diferente das crianças que estão convivendo comigo hoje, e a maior diferença, a maior qualidade foi tal. Tem como a gente citar? Com certeza. Ao longo de 20 anos, a sociedade em si mudou muito, né, as relações entre os familiares, a própria função de pai e mãe em casa, a busca pelo mercado de trabalho, pelo ter, né, aliado ao ser. Então, nessas relações, eu poderia dizer assim, e nós conversávamos hoje aqui na escola, os alunos, há 20 anos atrás, eles eram mais arteiros, né, eles eram mais agitados. Hoje, o que nós vemos é a tecnologia, o avanço da tecnologia e o quanto eles utilizam essa tecnologia no seu fazer diário, né. Então, isso traz também para a escola um momento onde eles não podem utilizar essa busca da energia, né, de estar trabalhando com a sua energia, de estar correndo, de estar coisas que antigamente eram comuns, né, e hoje não tanto. Muito bacana a gente conseguir levantar isso justamente porque muitos pais, né, eles se preocupam com a tecnologia dentro de casa. Isso vai afetar meu filho? Está sempre no joguinho? Está sempre num youtuber? Ou está sempre em cima de um aparelho eletrônico, né, Josi? Então, a gente pode tirar um saldo positivo disso também e não só essa questão negativa aí dos tempos modernos. Com certeza. Nós trabalhamos aqui com os professores muito e refletindo constantemente o como fazer para que essa realidade possa servir, né, a benefício da educação, desse processo de formação dos nossos alunos. E dentro disso, a escola tem buscado, então, uma reflexão junto aos nossos alunos, de viver o momento, de estabelecer relações efetivas, a importância do desenvolvimento emocional, né, da convivência, sociabilização e não apenas aquele mundo único de contato exclusivo com a tecnologia. Que os nossos alunos, né, e de um modo geral o mundo cada vez está mais concentrado apenas nas redes sociais, nos jogos interativos, né, limitando esse contato. Agora, quando a gente fala de 20 anos atrás, se tem a consciência de que os alunos que estudavam há 20 anos atrás hoje são os pais dos alunos que estão hoje aqui no Divina, né? Isso foi uma coisa que me chamou muito a atenção no texto da Josi, porque ela nos dizia que hoje ela brinca com os pais das crianças para não contar ali o que eles aprontavam, né, Josi? De uma forma muito positiva, isso auxilia na educação aí no caminho que as crianças de hoje em dia percorrem. Já acompanhar essas famílias, conhecer os pais e conhecer os seus métodos aí de ensino. Quando um pai, né, um pai escolhe a nossa escola e ele tendo sido o nosso aluno, eu fico muito feliz, né, sinal de que aquilo que ele viveu aqui trouxe uma experiência positiva e que ele acredita na instituição onde ele estudou e por isso ele está escolhendo para o filho dele. Então nós brincamos sempre, assim, com muitos, nós temos muitos pais que foram nossos alunos, que nós tivemos o prazer de estar acompanhando e nós sempre brincamos, olha que eu vou contar para o teu filho, né, as artes que tu fazia. Mas sempre nesse espírito de familiaridade, que é o que a filosofia guaneliana e o nosso fundador, São Luís Guanela, nos diz, né, que nós possamos estar fazendo de cada momento um momento único, de nós estarmos saboreando e vivendo intensamente pelas vias do coração. Agora a gente tem um outro lado, né, a gente falou já de alunos, falamos dos pais dos alunos, agora com certeza, né, à frente da escola, todo mundo em Capão da Canoa já conhece, está a Josiane do Canto. A gente pode falar um pouco dessa evolução tua profissional e pessoal, né, Josiane, nesses 20 anos? Há 20 anos atrás eu iniciava a minha vida profissional, né, então tudo era muito incerto, a única certeza que tinha era o desejo de acertar, né, e o desejo de caminhar e de fazer o melhor. E acho que durante, tenho certeza que durante esses 20 anos, assim, a cada novo dia, essa era a minha intenção, de levantar, de fazer o melhor, de fazer diferente, de surpreender, de acolher os professores, de estar buscando o que tem de melhor em termos de educação. Por isso, assim, durante os 20 anos sempre estudando muito em várias universidades, fazendo muitos cursos, buscando especializações, a formação, o mestrado, agora prestes ao doutorado. Então, sempre neste olhar, né, de estar se nutrindo para poder oferecer também o melhor, que é o que nós trabalhamos com os nossos professores. Ninguém pode dar aquilo que não tem, então nós precisamos também estar nutridos dessa convicção pedagógica, né, que está aí à nossa frente, para que nós possamos estar oferecendo o melhor para os nossos alunos. Eu quero levantar, antes da gente encerrar aqui, José, uma questão bem polêmica, mas que eu acho super importante que a gente converse, que a gente fale para quem está nos assistindo, porque isso faz parte do ensino das crianças. Me fala um pouquinho da Josiane Braba, a Josiane séria e a Josiane que não dá sorrisos pelo pátio da escola. O quanto isso ajuda e influencia na educação e no comando da escola hoje? Eu tive um momento, este ano, que um aluno comentou com a sua mãe, e eu até escrevi sobre isso, e a mãe veio e me contou e disse assim, mãe, a Josi não tem cara de feliz, né? E isso me fez parar e refletir, assim, a seriedade. Eu sempre digo para os alunos, assim, eles entram no pré me amando, no primeiro ano me amando, no segundo uma relação bem afetiva, eles vão crescendo e acabam se distanciando, daí vem o medo ou o respeito, e quando eles chegam lá no segundo, terceiro ano do ensino médio, acaba voltando essa coisa boa da convivência. A Josiane séria, na verdade, ocupa um papel, o papel de seriedade, de respeito, de cobrança, de exigência, com os alunos, com os próprios professores, né? Mas, claro, buscando sempre com muito respeito, com muita cautela, com muito cuidado, sendo firme na hora que tem que ser. E eu acredito na importância dessa firmeza. Nosso fundador dizia que nós devemos, sim, ter as mãos firmes do pai, né? Mas com a suavidade da mãe, e eu acho que faz parte da minha identidade, né? Essa seriedade em cada detalhe. Não é porque é um bom dia que vai ser de qualquer jeito. Não, ele tem que ser o melhor possível. E isso nós trabalhamos sempre com os nossos alunos e com os nossos professores. Aquilo que nós estivermos fazendo, a posição que nós estivermos ocupando, que seja sempre da melhor forma. Muito bem. Josi, parabéns pelos 20 anos de serviço aqui no Divina Providência. A gente tem certeza que foram 20 anos de sucesso. Isso porque a instituição hoje tem mais de mil alunos aí, a gente sabe que vem crescendo a cada dia. E, claro, Divina Providência é sinônimo de boa educação.